Gustavo Lima falou. Família. E falando em família. Chousaço Imperatriz do Maranhão e Andressa Suíta. Vocês já vão saber de tudo agora mesmo. Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Pra começar. Já quero falar sobre a amável reação do Gustavo Lima em uma postagem de Andressa Suíta em seu Instagram. Andressa Suíta, ao postar essas fotos ao lado de seu amado e de seus filhos. Gustavo Lima, logo se sentiu no dever de reagir. Escrevendo. Família. E ainda completou com dois corações. Legal né? Isso só mostra que. Gustavo Lima e Andressa Suíta, estão mais unidos e juntos do que nunca. E já quero, lembrar a você bebê. Que hoje tem show do embaixador Gustavo Lima. E vai ser aqui. Nesse exato lugar que está aparecendo essas imagens. Isso mesmo. Será a Imperatriz no Maranhão. Gostou não foi? Veja que maravilha é a cena da Andressa acordando e dando bom dia a todos. Tudo bem, que na fazenda a chuva não está dando mole. Deixe o seu melhor comentário e até mais bebê. Gostou não foi? Veja que maravilha é a cena da Andressa. Gostou não foi? Veja que maravilha é a cena da Andressa.